Oi, oi, meus amores, tudo bem com vocês? Sim, gente, eu estou no banheiro, é que já são quase 10 horas da noite e no meu quarto eu fui tentar gravar e a luz ficou muito escura, quase não estava me aparecendo então eu vim aqui no banheiro que a luz é mais clarinha, tá? E, gente, hoje o vídeo é sobre a dieta, mas eu já estou atrasada com o vídeo eu quero, desculpa, já com os outros vídeos, eu gravo na segunda, mas eu só estou conseguindo colocar eles na quinta peraí, por causa da internet, que ela não anda muito boa então eu gravo na segunda, eu edito na segunda noite, porque ele é tarde do trabalho e depois que eu edito, eu deixo renderizando, vou dormir, que demora umas 3 horas mais ou menos para renderizar o vídeo e depois disso, no outro dia que eu vou colocar e daí, geralmente, eu já cheguei a enviar vídeos para o YouTube que demorava cerca de 2, 3 horas para enviar e era super rápido mas já faz um bom tempo que os meus vídeos estão levando 12 horas a 24 horas para carregar no YouTube e mesmo que a internet saiba mesmo, que era antes, que antes ia mais rápido e eu não sei, não sei o porquê, tá? E eu estou meio, meio que bagunçada essa semana eu não consegui fazer direitinho assim, é que eu digo para vocês eu estou meio, essa semana, não sei gente, meio corrido ontem, eu só consegui me pesar de manhã, que ontem foi segunda-feira, hoje é terça-noite já e eu só consegui me pesar ontem e eu filmei para vocês não consegui gravar receitinha, me deu a rir a ver receitinha hoje e eu vou colocar aqui para vocês também e agora eu vim aqui falar oi para vocês só para explicar, então eu estou gravando atrasado, estou gravando na terça-noite então provavelmente só na quinta mesmo que eu vou conseguir colocar esse vídeo para vocês, tá? me desculpem pela demora, a internet não está colaborando e essa semana foi bem corrido para mim eu vou mostrar eu ir pesando, tá? agora já que vocês já viram o quanto eu pesei, foram 400 gramas eliminadas e agora a gente vai para a receitinha e a receitinha de hoje é... meu Deus, gente, desculpa para, filho desculpa pelo barulho de Lorenzo, está aqui no banheiro comigo e está fazendo bagunça então a receitinha de hoje é um... isso a receitinha de hoje é um muffin de milho, tá? é uma receitinha doce dessa vez e fica muito gostosa, bem macia eu espero muito que vocês possam fazer hoje uma receitinha de muffin de milho fit vai precisar de meia xícara de rubá meia xícara de farinha de trigo e um tobral uma colher de sopa de açúcar você pode usar mascavo eu vou usar esse aqui tal e qual que é de forno e fogão meia colher de chá de sal uma colher de chá de fermento eu coloco... não sei se fala mesmo agora a gente vai para os ingredientes... é um ovo 3 colheres de sopa de óleo de coco se você não tiver óleo de coco pode ser manteiga derretida que for mais saudável a gente vai colocar meia xícara de milho cozido e 3 quartos de xícara de iogurte desnatado e aí e aí e aí e aí e aí e aí Tem que deixar o forno pré-aquecido em 200 graus. E aí você vai colocar em forminhas de silicone. Não precisa untar as forminhas de silicone. Aqui a gente colocou a forminha dentro da... A Laís colocou a forminha dentro da forma própria de fazer o que é. E aí você vai colocando fileradas. Não coloca muito porque vai crescer. O que você está fazendo aí, filho? Se caso você queira fazer essa receita e você não tem iogurte, eu já fiz com leite. Daí você vai colocando leite aos poucos. Não precisa ser a mesma medida, meia xícara ou às vezes até menos. Aqui a massa fica assim, ó. É só pra ficar mais molinha, né? É só levar pra assar por 15 minutos ou até que você espete os bolinhos e não saia úmido. Esteja assado mesmo. As formas é ampliadas. Bom, gente. Então já ficou pronto. Ó. Aí é só tirar aqui da... Pra ele sair inteirinho, ó. E fica assim. Vou morder pra vocês verem. E fica assim por dentro, ó. Os milinhos. É bem gostoso. Bom, gente. Então é isso. É... Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Tipo, completamente improvisado. Os outros vídeos da dieta já estão improvisados. Esse saiu mais improvisado ainda. Porque foi corrido, como eu falei. Tive que gravar atrasada. E tô aqui gravando no banheiro. Testem a receitinha. E me contem nos comentários se vocês gostaram. Então não se esquece de deixar seu like. Se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito. Pra continuar me acompanhando, tá? E é isso, gente. É... Um super beijo. Fiquem com Deus. E até os próximos vídeos. Tchau, tchau. Deixo todas as redes sociais aqui embaixo. Beijo. Tchau. Tchau, tchau.